Se você está acompanhando o Tokyo Revengers Cartas para a Baje, vem comigo. Afinal de contas, o capítulo 18, recém-lançado, trouxe mais um pouco desse grande conflito. Yotsuya Kaidan, com a liderança do Kojiro, está enfrentando a nossa querida Tokyo Manji, primeira divisão. O Baje está mostrando que é ser um capitão, dando a cara a tapa, enfrentando vários e vários adversários para proteger a sua divisão amada. Shifuio também está aprendendo um pouco mais e se destacando. Esse capítulo traz um pouco mais sobre o que está sendo essa guerra, mas mais importante do que isso é você continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui com esse spin-off. A gente mantém-se firme, apesar de algumas quedinhas das views desse spin-off, mas a gente continua trazendo. Deixe seu like aqui que ele é muito importante e também se inscreva, ativa e ativa o sininho caso você não esteja recebendo nossos vídeos novos. É muito importante. Se você quiser se tornar um membro do canal, essa é a hora para apoiar, viu galera? A partir de três pontos você já consegue. Chama no Instagram que você ganha acesso exclusivo ao nosso WhatsApp dos grupos. Primeira vinheta, então, vamos contar como está sendo esse capítulo e essa guerra que está pegando fogo. Com o capítulo em mãos, vamos lá galera. Capítulo 18, desde o princípio. A gente percebe que a luta está quebrando o pau. Tem vários caras caídos e você percebe que, inclusive, esses, teoricamente, caras mais fortes do Itsuya Kaidan, que foram reunidos de outras gangues rivais, todas dentro dela, também estão sofrendo com a força de Baje e Shifuyu. Eles não entendem como os caras estão tão motivados assim da primeira divisão. Inclusive, começam a temer que vai dar ruim para eles. Eles precisam de ajuda lá do pessoal de dentro, que é esse mesmo, Kogir e companhia, que meteram o pé e deixaram eles com toda a responsabilidade. Afinal de contas, o Baje está com tudo. E percebam, a próxima cena já é o Baje meter aquele socão, mandando eles para longe, inclusive estourando a porta. E eles, enfim, estão entrando. Baje, Shifuyu e toda a primeira divisão da Tokyo Manji começam a entrar. Vão para cima, esse duelo está apenas começando e a Tom Man vem mostrando a sua força, porque mesmo em desvantagem numérica, os caras já venceram a primeira parte da guerra, essa primeira batalha lá fora, e agora já estão lá dentro. Agora o negócio vai pegar fogo. O Kogiru até fala que é inacreditável, parece um monte de lixo esses caras que estavam dentro da Itsuya Kaidan. A primeira divisão, mesmo sem o Ryusei, foi o suficiente para derrotar todos ali. E sangue nos olhos, viu? A Tom Man está quente. Agora o Kogiru fala que já está de saco cheio. Ele vai transformar isso num verdadeiro cemitério. Parece ser um sinal que ele vai entrar na batalha. Enquanto os caras da Tom Man estão subindo os vários lances de escada, tentando encontrar eles, percebem que o nosso pessoal está diminuindo. Porque sim, eles são motivados, a Tom Man é forte, mas é muita gente contra. Não é todo mundo da Tom Man que está conseguindo avançar, chegar lá dentro não. Está ficando difícil. Poucos estão conseguindo ficar de pé. Esse carinha aí, parecido, inclusive lá com o Irving, do Attack on Titan, está dentro aqui também da Tom Man e está preocupado. Mas ao ver as costas do Baji, o seu líder, totalmente poderoso ali na frente, demonstrando raça, força, energia, isso é uma motivação. O Baji não para. Então nós, membros da primeira divisão, também não devemos parar. Vamos para cima. A gente não tem nem ideia de quantos o Baji já derrotou por nós. Então nós, como primeira divisão, temos que ir com tudo para cima. O negócio complica porque quando eles chegam em um determinado andar, você olha visualmente, você vê que tem ali cerca de uns 15 a 20 caras da Yotsuya Kaidan inteiros que nem começaram a participar da batalha, enquanto eles já estão bem cansados. Os caras até chegam a comentar, né? Nunca pensamos que vocês chegariam tão longe, mas ainda assim, os caras eram muitos, muitos para a Tom Man. Mesmo o Baji sendo tão forte, parece que a preocupação vai começando a pesar entre os membros da Tom Man que ainda estão inteiros. Você percebe que o Bigodeiras é um desses que está de pé, firme e forte. E ele encara diretamente o Ryusei, que é um desses caras que está ali em pé. E pelo que dá para parecer, ele está entrando, entrando na luta, se posicionando. O Bigodeiras está ali lutando contra os caras porque a batalha já começou. Todo mundo volta para a emoção. O Shifuio também já bateu o olho, já percebeu que Ryusei está por ali. O Ryusei comenta naquela paciência, naquela calma que ele não costumava ter, já que ele era um cara muito divertido, bem extrovertido mesmo. Ele fala, eu sabia que vocês viriam, a luta finalmente vai esquentar. Você percebe que os membros da Tom Man estão muito cansados. Mas eles continuam, 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 porque tem o Baji por eles. E você começa comentando, não sei porquê, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Não importa a situação, a Tom Man sempre contorna. Então, eu sei, você sabe que os caras são capazes. Vocês são uma equipe excepcional. E ele dá até um leve sorriso, porque o Ryusei sabe da sua força. O Bigodeiras está preocupado com o Ryusei, galera. Outros também. E ali ele fala, ninguém vai se opor. Volte, Ryusei. O Bigodeiras está ali, mostrando amizade com o Ryusei. Volta, cara. Por que você vai com essa falsa traição? Vem de volta para Tom Man. Você é um dos nossos. Pode continuar. Você não precisa fingir ser da Yotsuya. Vem com a gente. E o Bigodeiras, abrindo seu coração, tentando chamar ali o Ryusei novamente para a primeira divisão, é surpreendido. Porque o Ryusei, sem demonstrar sentimentos, voltando ali àquela cara mais séria, ele mete um chutaço no Bigodeiras, mandando ele para longe. E aí os caras percebem, opa, o Ryusei está diferente. E o Ryusei fala, por acaso vocês não desconfiaram de nada? O fato dos Killer B já saberem que o Baj não poderia lutar na escola, ou a captura de alguns membros pela Yotsuya Kaidan? Vocês não suspeitaram de ninguém? Como que eles conseguiram essas informações? Foi porque eu era um espião perfeito. Ou seja, o Ryusei estava traindo a Tom Man desde o início. Vocês botam fé nisso? Vocês acreditam que o Ryusei realmente é um traíra desse nível, galera? É difícil de entender. Todo mundo começa a ficar em choque, os membros da primeira divisão. Cara, desde o começo o Ryusei sempre foi assim, isso sempre foi um plano. Não, isso não seria possível. O Baj vai se aproximando, se aproximando, e ele chega e fala. Mas as suas palavras são interrompidas. E os caras simplesmente agarram o Baj para tentar imobilizá-lo, para que ele não consiga se mexer o máximo possível. E nesse momento, adivinha? Kogiro, filha de uma égua. O cara chegou com um bastão e deu uma certeira na cabeça do Baj. E se você lê o Talk Revenge, é óbvio que você vai lembrar que sempre um golpe tão forte na cabeça vai lembrar o falecimento do Tini Tiro. Mas não, o Baj não vai morrer ainda. Mas esse golpe doeu. O Baj simplesmente caiu depois de receber uma pancada com um taco de beisebol na cabeça. E é nesse momento que o Kogiro começa a rir, gargalhar, falar que ele conseguiu matar Kei Sukibagi. Nesse momento, todos os membros da Tomank estavam ali resistindo, principalmente na esperança que o Baj pregava, começou a entrar em choque. Será possível mesmo que o Baj caiu? Nesse momento, o Shifuio está muito sério. E o Shifuio, com um olhar completamente diferente, lembrando até aquele Shifuio do início, onde ele era um simples bad boy, não queria amizade com ninguém. Ele olha diretamente para o Ryusei e fala, você vai pagar por isso, maldito. Ou seja, galera, o Shifuio está com sangue nos olhos mesmo, contra o Ryusei, contra o Kogiro. O negócio vai esquentar ainda mais. Nossa, como que vai vir esse capítulo 19 de cartas para baixo? Eu falei, você que está aqui, que deixou o like, que está contando com esse spin-off, que gosta muito de Top Revengers, você sabe. Isso aqui lembra muito as origens, aquelas brigas de ganho em raiz. E está muito legal acompanhar esse spin-off. Um abraço para a galera do Sky e todos os membros que contribuem para a gente continuar trazendo esse spin-off para vocês. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu!